Fala galera, beleza? Meu nome é Leonardo e hoje eu trouxe aqui pra vocês mais um gameplay da nossa série de The Sims 4. Então se você tá animado, já deixa um joinha pra mim, porque o feedback de vocês nessa série é muito importante pra mim. Caso você caia aqui de paraquedas, eu convido você a se inscrever no canal e fazer parte da galera. E também me seguir nas redes sociais que tá sempre aqui embaixo na descrição. Bom galera, no último episódio, como vocês viram, ela ficou grávida de um vampiro. Gente, ela ficou grávida comendo por dois, segundo trimestre em 19 horas. Ela tá tipo muito grávida. E no episódio de hoje, galera, ela vai fugir. Ela vai sair de casa porque ela não quer que a mãe dela descubra da gravidez dela. Então ela vai pra casa do amigo dela, que sim, eu fiz o amigo dela, o amigo gay dela. Ela vai pra casa dele porque ele também é publicitário. E ela conheceu ele no trabalho dela, né, que ela também faz publicidade. Então ela vai pra casa dele pedir ajuda pra ele. E ela tá desesperada e ela vai lá pedir ajuda. É, galera, eu tive que comprar outro diário pra ela porque eu não sei aonde que ela colocou o diário dela. É, só tem um diário aqui. Eu não faço a mínima ideia aonde ela colocou. Eu não achei, eu procurei pela casa inteira. E eu não achei mesmo o diário dela. Se vocês estão vendo aí, me avisem porque eu não achei. Mas, enfim, ela vai lá pra casa do amigo dela porque ela não pode ficar em casa pra mãe dela não descobrir que ela tá grávida. E, galera, chegamos aqui. Eu vou apresentar o amigo dela pra vocês. Mas antes eu tenho que mostrar a casa dele pra vocês. Eu construí a casa dele, que ele mora num apartamento, né. Então, olha a casa dele, galera. A casa dele é muito fofinha, muito legal. Então essa aqui ficou a casa dele. Tem uma pequena mesa de jantar. Tem uma cozinha super fofa. Tem um segundo andar também com um banheiro, com um quadro aqui, com um quarto dele. Olha que luxuoso o quarto dele. Então essa aqui é a casa do queridíssimo Ricardo Oliveira, que é o melhor amigo gay de Fernanda, que também faz publicidade e propaganda e que tá ajudando ela, né. Um baita amigo porque são duas horas da manhã e ele recebeu ela aqui em casa, na casa dele, né. Então esse aqui é o Ricardo e eu fiz ele assim. Ele é loiro. Olha como é que ele é. Eu gostei bastante dele. Ele tem até um piercing ali no nariz. Olha o piercing dele. Eu adorei como ele é. E ela vai ficar aqui na casa dele por uns tempos. Então, elogio o traje dele. Ela vai ficar aqui até o bebê nascer. Então, galera, pensa. Ela não quer que a mãe dela descubra. Que ninguém descubra, na verdade. Então ela fugiu de casa. Ela vai ligar pra mãe dela falando que ela fez uma viagem, alguma coisa do tipo. Quando, na verdade, ela tá na casa do melhor amigo dela. Então ela vai falar pro amigo dela que ela tá grávida. Dá a grande notícia pra ele. Dá a grande notícia. Ô, não foge não. Dá a grande notícia aqui pra ele. Cadê a da grande notícia? Amigável. Mais escolhas. Dá a grande notícia. Dá a grande notícia pro Ricardo Oliveira. Vamos lá. Dá a grande notícia pra ele. Ô, Fernanda. Dá a grande notícia. Ele tá vendo aqui um filminho. E ela tá contando pra ele que tá grávida. Vamos ver como vai ser a reação dela. Fofoca sobre os colegas de trabalho com ele. Porque os dois fazem publicidade, né? Então fofoca com ele. Conhece ele. E vamos pedir alguns conselhos pra ele, né? Vamos discutir trabalho. Vamos discutir sobre o trabalho. Né? Vamos. Amigável. Mais escolhas. Vamos. Contar a história dramática. Conta que você tá grávida. Que você não sabe o que fazer. Ele é amante da arte. Eu coloquei ele amante da arte. Então vamos lá. E vamos. Confessa sobre o medo de vampiro. Confessa que você tem medo que o Caleb é o pai do vampiro. É o pai do seu filho, né? Então confessa que ele é um vampiro. Que você tá com medo disso. Vamos. Elogiar o traje dele. Porque afinal ele é uma pessoa muito estilosa. E galera. O Ricardo deu um conselho pra Débora. Quer dizer, pra Fernanda. O Ricardo deu um conselho pra Fernanda que é mudar de look. Ele falou que ela tem que mudar de look. Porque ela tá grávida. E ela tem que esconder a barrigona, né? Então a Fernanda vai mudar de look aqui. Depois de conversar com o Ricardo. Porque o Ricardo deu um conselho pra ela. Que ela tem que mudar de roupa. Que ela não pode mais andar assim. Por causa da barriga dela. Que ela tem que esconder, né? Então ela vai mudar de look. E galera. Olha quem mudou de roupa aqui. Quem tá se olhando aqui no espelho com o novo visual. Olha ela aqui. Ela colocou essa roupa aqui. Porque esconde um pouco mais a barriga. E o amigo dela ajudou ela a escolher essa roupa, né? É o típico amigo gay que ajudou a escolher a roupa. Ele tá aqui, o Ricardo. E ela vai dormir, né? Só que antes dela dormir, ela vai escrever no diário. Escreve no diário aí. Antes de você... Ó, ela gostou do visual, hein? Antes de você dormir, escreve no diário. Porque a gente tem que começar a escrever de novo no diário. Já que a gente perdeu o outro, né? E ela trabalha amanhã? Ela trabalha amanhã. Então escreve no diário. Na verdade, ela já vai trabalhar daqui a pouco, né? Foi uma noite bem intensa. Quantos pontos ela tem? 75. Ela tem 75 pontos de satisfação. E ela terminou de escrever no diário? E aí? Ela terminou? Relembrar... Tá, ela terminou de escrever no diário. Então agora ela vai usar o banheiro aqui. E o amigo dela tá sendo muito legal de dividir a casa com ela, né? Então eu tô gostando de ver. Uso o banheiro. Eles ainda não fazem xixi. Gente, ela tá na casa dele ainda expulsando ele do banheiro. Vê se pode. Gente, a Fernanda, ela é muito... Né? Ela é muito... Meu Deus do céu, né, gente? Mas enfim. Dorme aqui. Eu vou pedir pra ela dormir um pouquinho antes do trabalho. Que ela tá morrendo de sono. E ela trabalha em duas horas. Então ela vai deitar um pouquinho. Né? Dorme um pouquinho aí. Que em duas horas vocês dois trabalham. Que ele também vai trabalhar daqui a pouco. E eu espero que vocês estejam gostando dessa série, galera. Ela deu uma reviravolta bem grande. Mas é assim que eu gosto. Bastante emoção na série. Já é oito horas da manhã. E daqui a pouco eles vão começar a trabalhar, ó. Daqui a uma hora. Eles trabalham. Então daqui a pouco ela vai trabalhar. Eu vou deixar ela dormindo mesmo. Porque ela precisa aumentar um pouco da energia. Já que ela tá grávida. E eu adorei a casinha dele, galera. Me digam o que vocês acharam aqui embaixo nos comentários. Ela tá bem simples. Mas tá bem bonita. Então é hora de acordar, né, minha querida? Acorda aí. Que você tem que ir trabalhar. Porque já é nove horas. E nove horas é o horário do emprego dela. Então ela tá indo trabalhar. Eu acredito que ele também vai trabalhar. Porque ele também faz publicidade. Não sei se ele vai trabalhar ou se ele vai ficar em casa. Eu sei que ela foi. Deixa eu desligar esse som aqui, por favor. Desligar. Ela já foi trabalhar. Eu acho que ela vai ser promovida hoje. O que é uma boa coisa. E enquanto a Fernanda foi trabalhar. A gente volta aqui pra nossa casa com a Débora. E com o Igor pra matar as saudades, né. O Igor ele tá aqui. Ele não trabalha hoje. E a Débora também. Ah não, a Débora trabalha sim. A Débora trabalha em cerca de duas horas. E eu acho que a Débora será promovida. Então que ótimo. O Igor tá valendo um livro aqui. Mas Igor, para aí de ler. Ele tá bem, né gente. Eu acho que eu vou botar o Igor pra nadar voltas aqui. Vamos ver se o Igor tem alguma amizade. Alguma paquerinha. Eu acho que o Igor. O expediente de Débora começa em cerca de uma hora. Ok. Eu acho que o Igor ele podia ter dado. Ele podia, né. Conversar um pouco mais com a Zoe. O que vocês acham? Porque ele tem uma amizade bem legal com a Zoe. Que no começo da série aqui. Eles meio que se paqueraram, né. Então vamos ver. A Débora, como é que ela tá? Débora, você precisa ir no banheiro. Então vem aqui no banheiro. Débora, usa aqui o banheiro. O Igor adquiriu habilidade de ginástica. Ótimo. Ele tá aqui nadando, nadando, nadando. Feliz e contente. E eu acho que ele... A gente tem que dar uma atenção pro Igor também, né. Não podemos focar só na Fernanda. Então, ó. A Débora tá indo trabalhar. Eu acho que ela tá indo agora, né. É, ela tá indo trabalhar. Vai trabalhar, Débora. Porque a gente precisa de dinheirinho. E olha a lareira aqui, bonita. Enfim, eu vou pedir pro Igor parar de nadar aqui. Porque eu acho que a gente também precisa sair um pouquinho com o Igor, né. E ver aqui como é que vai ser. Vamos convidar a Zoe pro lado atual? Convidar a Zoe pro lado atual. Porque foi o máximo assim de paquerinha que ele teve até agora, né. Então vamos chamar ela pra cá pra ver se ela vem. E pra ver se rola alguma coisa entre os dois, né. Então dá pra você sair da piscina, meu querido? Pra você ligar pra Zoe? Ou tá um pouco difícil aí? Ó, ele vai sair da piscina. E daí nós vamos ligar pra Zoe pra ver se ela vem. Ih, a Zoe chegou, galera. A Zoe chegou. A Zoe tá aqui. E vamos já começar com um elogio sincero pra ela. O Igor tá aqui com o traje de banho dele, né. Gente, ele não colocou nem a camisa. Ele tá até sem camisa pra ver se, né, a Zoe cai na dele. É, Igor, vem aqui cumprimentar a Zoe, por favor. Vamos aqui conhecer a Zoe. E vamos mais escolhas românticas. Ah, oferecer uma rosa. A da rosa. Vamos ver se ela vai cair na da rosa. Ela tá normal. Ela tá sem emoção. Ela tá normal. Ok, então vamos oferecer uma rosa pra ela. Vamos ver se ela vai querer a rosa. E aí, será que ela vai querer? Ih, ela é alegre. Ok, descobrimos que ela é alegre. Vamos, hum, mais escolhas românticas. Ué, ele não conseguiu dar rosa? Oferece a rosa pra ela. Vamos mais escolhas românticas. Paquerar. Paquera ela aí. Ele ofereceu. Ela gostou da rosa. Zoe gostou da rosa. Será que... Ih, ela tá paqueradora. Tá paqueradora, gente. Romântica. Faz uma pergunta audaciosa. Faz uma pergunta audaciosa pra ela. Mais escolhas românticas. E passa uma cantada. Eu acho que ele vai ter a primeira vez dele com a Zoe, galera. Hein? Eu acho. Vocês viram que os dois se deram bem desde o primeiro episódio. E ele tá querendo aqui, né? Ele tá querendo paquerar. Então ele tá gostando. E... Vamos fazer uma pose sensual pra ela. Faz aí a pose sensual. E primeiro beijo. Ele vai dar o primeiro beijo, galera. Ele vai dar o primeiro beijo. Mas o Igor pode ser bi também. Ele pode gostar de menina ou menina. Os dois juntos. Não sabemos. Enfim. Ele deu o primeiro beijo com ela. Já foi. Já deu o primeiro beijo. E agora eu vou botar ele pra... O que a gente pode fazer? Romântica. Paquerar. Paquera aí. Ela. Paquera. Não, não, não. Você não vai comer, não. Agora não. Você vai... Você está no meio aqui de uma paquera. Beijo às mãos dela. Beijo às mãos. E estão ligando pra Fernanda. Quem é? Não sei. O telefone aparentemente parou. Ei, eu sou... Você fez a cidade com o Caleb. Tá, vamos lá. Vamos lá. Paquera aí ela. Vamos lá. Ele vai paquerar e depois ele vai ter um oba-oba com ela. Um oba-oba. O primeiro oba-oba de Igor. Então ele vai vir aqui e ele vai... Ué. Não dá ainda pra fazer oba-oba? É sério? E aí? Será que vai dar? Vamos ver se agora vai dar pra fazer oba-oba, né? Porque ainda não tá dando pra fazer oba-oba. Tá, então vamos mais uma interação romântica. Oba-oba. Deu. Oba-oba. Vamos fazer um oba-oba. Eles estão ligando pra Fernanda de novo. Ei, Fernanda. Eu sou eu, Caleb. Você quer um encontro comigo? Ó, pelo menos o Caleb tá ligando. Tá preocupado que ela tá grávida. Mas a gente não vai porque a gente tá no trabalho. E o Igor... Está indo fazer oba-oba com a Zoe. E a Fernanda... Estão ligando pra Fernanda de novo. Ricardo, parabéns pela promoção, Fernanda. Você quer comemorar hoje à noite? Olha quem ligou. O melhor amigo dela ligou pra ela comemorar com ele. Vamos, a gente vai no bar sim. Até porque ela não pode voltar pra casa, né? Ela teve sorte que o irmão dela foi fazer oba-oba e não viu ela chegando em casa. Então nós vamos sim pra um bar com o Ricardo comemorar. E a gente não pode voltar pra casa. Ela foi promovida, pelo menos isso. Ela foi promovida. E a gente vai comemorar nossa promoção com o Ricardo. E eu acho que vai ser uma coisa bem legal. Enviar um SMS. Vamos enviar um SMS pra mãe dela pra dizer que tá tudo bem. Que ela vai tirar umas férias. Que ela vai ficar um pouco assim fora de casa. Então fala aí pra sua mãe que tá tudo bem. Ela foi promovida escritora de artigos, o que é muito bom. Nossa, ele tirou uns pratos ali. Muito estranho. Nossa, ela tá morrendo de sono. Tá morrendo de sono e precisa ir no banheiro. Então vamos aqui no banheiro. Usa aqui o banheiro que você tá... Gente, ela tá caindo de sono. Coitada, gente. Tadinha. Ela tá com muito sono. Não tem um café, alguma coisa aqui desse tipo por aqui? Que a gente tá aqui no bar, né? Pra comemorar. Então vamos aqui falar com o Ricardo. Vamos... Reclama de problemas. Reclama de problemas pro Ricardo. Que você tá muito mal, né? Pela gravidez. E olha quem tá aqui, a Zoe. Pelo jeito, o Oba Oba lá já acabou, né? E vamos pedir uma comida também. Vamos pedir... Vamos pedir pãezinha. Pãezinhos. É a hora mais feliz para o Sims mão de vaca. Ah, os drinks estão com desconto. Tá bom. Vamos pedir aqui pãozinho. Porque ela tá com fome e morrendo de sono. Então daqui a pouco a gente vai pra casa, né? E vamos aqui comer os pãezinhos. Vamos... Ah, ela já pegou ali uma porção. Ok. Ela já pegou ali. E ele... Onde é que ela vai comer? Ah, ela vai comer aqui. Ela tá sentada aqui. Tá comendo aqui os pãezinhos dela. E galera, eu vou encerrar o episódio de hoje por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando dessa loucura que tá nessa série. Se você tá gostando, dá um joinha pra mim. Não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo com todo mundo. De comentar o que vocês acharam do melhor amigo dela. Um beijão. E eu fui. E eu fui.